Então, estamos aqui em Guarabirim com o nosso amigo prefeito Luiz Chiodini. Então, prefeito, como é que estamos aqui na tua cidade? Primeiro, um prazer conhecer e fazer essa amizade imensa com o nosso amigo Luiz também, nosso xará, que já foi um carinho, né, Sr. Berlim, à primeira vista. E dizer que esperamos realmente que ele, no parlamento italiano, nos olhe com muito, com muito respeito, com muito carinho, como demonstrou hoje aqui, pela nossa cultura, pelos nossos jovens, pelas pessoas que lutam por sua cidadania na Itália, e que realmente, tenho certeza, pelas propostas que ele nos colocou e nos conversou agora, realmente nós estaremos muito, mas muito bem representados no parlamento italiano. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, prefeito. Valeu. Grande Berlim. Grazie. A vitória. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.